Em 13 de maio de 2021, Portugal perdeu uma grande atriz. Maria João Abreu faleceu aos 57 anos, depois de sofrer uma hemorragia cerebral causada por um anarisma. Dois anos depois, o seu filho mais novo, Ricardo Raposo, conversou com Júlia Pinheiro e fez uma homenagem à mãe. O que eu tenho percebido e que tenho partilhado com algumas pessoas é que a dor não desaparece, é impossível, vamos aprendendo a viver com ela, vamos sabendo acolher a dor cada vez mais, conta. O entrevistado, que nestes dois anos conseguiu evoluir na sua carreira como ator, lamenta que Maria João não esteja presente para ver os seus sucessos. Esta novela que eu entrei, já depois da partida dela, foi uma espécie do último grande gesto dela em relação a mim, afirma ainda, referindo-se a Amor, Amor, da SIC. Na entrevista, Ricardo falou também de um dos momentos mais emocionantes durante os dias em que Maria João esteve hospitalizada, nomeadamente quando ainda consciente disse aos filhos que os amava. Dói-me não saber com que intenção ela estava a dizer isso. Se era uma despedida, se não era. O que me dói mais é ela não ter tido consciência de ter ido embora e isso é uma coisa que me atormenta, é a parte mais difícil, ela merecia viver mais. O que me dói mais é uma coisa que me atormenta,